Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez o episódio 48 de Yu Yu Hakusho acabou o sofrimento, graças a Deus Agora vamos ver se o Yusuke vai lutar, o que eu acho que não, mas tudo pode acontecer ou se ele vai lutar Eu falei se ele vai lutar no começo, não falei, enfim Vamos ver se ele vai lutar ou não vai lutar, eu acho que ele não vai lutar, vai... Todo mundo vai passar, o Coabra vai conseguir derrotar, não, acho que o Coabra não vai conseguir derrotar o cara, ele vai ficar fraco e aí alguém vai estar lá e termina o cara Enfim, não sei, sinceramente eu não sei o que pode acontecer, então assim, é realmente esperar pra ver porque se o Coabra perder significa que o cara não vai ter piedade dele e provavelmente vai querer matar ele Eu acho que ele não vai ter piedade e vai querer matar o Coabra, ou seja, provavelmente o Coabra vai ganhar Então assim, é realmente ver pra crer, né, então... e torcer pra ninguém morrer Enfim, vamos aqui assistir, mas antes não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal, vocês me ajudam demais, galera, muito obrigado mesmo A todo mundo que vem escrevendo, vem curtindo, vem compartilhando, vem comentando aqui no canal Meta de 300 likes e meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir o One Piece, beleza? Sem relação, bora lá, por yeti Enquanto eu vou desmaiar aqui Não! 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 Ah! Não! 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 Ah! Ah! Não! Ah! 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 Ah Ele suportou e superou a terrível dor Agora está sem forças Já o Piu Você também sofreu muito Deve estar bem quando ele acordar Agora descanse e durma bastante Os dois estão dormindo lado a lado Quando você acordar E ela vai fazer o que? Ela vai voltar? É, em teoria ela teria que voltar Porque ela é uma participante Acaba o Vontime, acaba! Acaba o Vontime, não mexe ele! Anda, acaba! Você é um cara muito azarado E vai ter que me enfrentar Prepare-se porque vai sofrer muito Mas muito mesmo Você é um descarado e o seu cabelo é ridículo E é ridículo Calem essa boca Coloca suas desvairadas E vão logo para casa Eu não aguento mais Ficar olhando para sua cara feia Vamos acabar logo com isso, sim? Miserável Eu vou acabar com você Agora a quarta luta Kuwabara versus Shishi Wakamaru Começar! A Yukina deve estar em algum canto Desse estádio torcendo por mim Eu não posso fazer feio Atim Ah, ela está no outro estádio Ah, não vai me falar que ela não sabia Que tinha me... Ué, o que está acontecendo? Será que nós cerramos o horário? Não, a luta ia começar às 15 Eu tenho certeza Nós só atrasamos meia hora 30 minutinhos Mas a luta não acaba em meia hora Ah, é mesmo, gente O Kurama comentou que a luta ia ser em outro estádio Ai, isso Então vamos para outro estádio Vamos De pressa, gente Vamos E onde fica esse estádio? Pause Só uma observação Foi dito que a luta não termina em 30 minutos Um certo time aí discorda de você Porque se eu não me engano Ele acabou com a luta em 5 segundos Pois é É, então assim O seu argumento de a luta não acaba em 30 minutos É inválido O que é isso que ele está segurando Que eu não entendi Consegui Era apenas uma ilusão Você acaba brincando com ele? É isso mesmo? Gente, olha isso O Kurama é muito ágil Mas o adversário também é ágil É muito ágil Se livra facilmente Droga Ele escapa facilmente Lindo É lindo, meu Deus do céu Droga Ele está pensando Que a minha cabeça é o quê? Ah 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 O que é aquilo? Ah 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 O que é aquilo? Mas o que foi que houve? O Kuwabara desapareceu Foi arremessado para fora da área Eu devo ou não devo fazer a contagem? Ah Ah Como você pode ver, ele desapareceu E eu também não sei para onde ele foi Mas se quiser, pode perguntar a ela A manta da morte Acho que pelo nome já disse tudo Deve estar em algum lugar no fim do mundo, nas trevas ou em qualquer outro lugar parecido Shuri, por favor, dê um parecer do fato Ele sumiu Kuwabara está desaparecido E isso é abandono de luta Shishu Akamaru é o vencedor Eu sabia, eu sabia Eu acho que foi que o Kuwabara está desaparecido Ai meu Deus do céu É, mas o que foi que o Kuwabara está desaparecido Ele desapareceu de repente O que está acontecendo aqui, hein? Eu nunca vi isso Isso é um absurdo Vou satisfazer a vontade da torcida Meu Deus, ele está tipo num Num genjutsu É, já deu que ele perdeu mesmo Então ele pode voltar Nossa, ele foi para o estádio vazio Ah, elas estão aí ainda? O que aconteceu com você? O que está fazendo Kuwabara? Ah, a Yukina e a turminha Eu não acredito o que estão fazendo aqui O que você está fazendo aqui? Nossa Explica direito Ah, Yukina Ah, que bom Eu acho que nós erramos dia em estádio Olha só onde fomos nos encontrar Meu, nosso destino não é querida Azuma, você perdeu de novo, né? É que eu dei uma escorregadela Escorregadela Estou decepcionada com você Tinha que ser mais esperto, cara Nossa É isso, Anca Vou bater muito Vê se crer Cara, você viu isso? A Shizuki é muito mais forte do que ele Querida, eu vou levá-la até o estádio, tá bem, Yukina? Não se preocupe Venha comigo, queridinha Só Pausa Ela fez uma observação Que acho que é verdade, né? O Kuwabara, ele não está vencendo, né? Ultimamente Ele só está perdendo, né? Ele tomou um pau lá do cara Que ele ficou todo quebrado Agora perdeu de novo Caramba, Kuwabara Você já foi melhor, mano No dado saiu a Mascarada A escolha livre por parte do time Uraltog A Mascarada Eu acho que ela vai aparecer aí agora, quer ver? Eu avisei que se o Yusuke ou a Mascarada saíssem Eu ia lutar no lugar deles Quer ver? Ela vai aparecer Espera Eu quero saber quem é você Não é a Mascarada de antes Eu senti uma terrível energia na outra E não adianta se esconder atrás dessa máscara Que você não me engana A energia ficou com o Yusuke Acho que não é a outra pessoa É a mesma, só que está mais fraca Ela está mais fraca Não pense você que eu sou um fraco Ou que essa energia insignificante possa me derrubar Isso é uma frota Eu acho que ela ainda está forte, mano Isso aí é um play, fi E acho que ela está blefando Convencê-la facilmente, Mascarada Eu acho que ela está blefando Porque, tipo, tudo bem Eu entendo que ela tirou a energia dela E deu para ele Mas, tipo, mesmo assim Ela deve ter Antes de ter a energia Aquela bola ali Ela devia ter uma energia boa dela, né Então acho que ela está blefando Oh, porque ela está conseguindo ver os movimentos deles Para poder se defender dele Eu não vejo nenhum sinal daquele poder todo A velocidade dela é inferior à minha E a atuação dela está diferente da outra vez Dime essa máscara Será que conhecem ela? Não é a mesma Não esperava Não esperava que a força fosse diminuir tanto Eu sei que eles já viram Já viram o rosto dela, né Eles estão usando a Mascarada para nos enganar Eles estão usando várias pessoas no lugar dela É, é sim, é verdade O uso de uma reserva é permitido Desde que um deles morra E isso não chegou a acontecer Estão violando as regras É, tem razão E como prova Eu exijo que apresentem o corpo de Uzuki Ou da jovem Mascarada ao público É, é só ela fazer o que ela fez Aí ela vira jovem de novo O que vai ser estranho Todo mundo vê isso Mas já o que ele quer tanto ver Atenção, a luta foi interrompida Por haver reclamação do partido De que o adversário está se valendo De recusos ilegais No momento podem ver na tela eletrônica A luta que foi realizada Entre o time Urameshi E o time Itigari Que viram o rosto dela, sim O que está acontecendo, gente? Eu acabei de receber a informação De que o parto está sendo analisado pela central Chamaram o bar Enquanto o resultado não chega Eu vou aproveitar esse tempinho E vou entrevistar algumas pessoas Que estão aqui comigo no estádio Obrigada pela compreensão O que o senhor acha? Como assim? O senhor acha que o time Urameshi Foi realmente desonesto? Bom, eu acho que sim A nível de luta A gente pode notar várias coisas E o senhor, o que acha do time Urameshi? Ah, eu gosto mais do má Do que do velho Ah, acho que não sirvo para ser entrevistadora São todos loucos Ah, a jovem mascarada É quem casou a mesma pessoa Incrível, né, não? É verdade É claro que é Seu filho do marrom que fuça Meu Deus, que susto Eu achei que ele ia falar Mano Poxa, senhor Coema Por que o senhor não conta isso para a central? Assim alivia o lado deles É isso aí Chegou a hora de eu agir Quer ver? Ele vai agir mesmo? Mas o que o senhor está fazendo, senhor Coema? Não está vendo, não? Ah, não estou entendendo Se eu não tomar forma humana Não vou acreditar que eu sou chefe do time Urameshi Ah, agora eu vou fazer o cabelo ficar lindinho Ah, esquentou muito Ainda bem que acabou Atenção, já temos uma resposta da central Silêncio Silêncio, por favor, estou pedindo Atenção O time Uraltog acusa o time Urameshi De ter substituído o lutador Quando não podiam fazer isso O resultado da discussão? Eu comi repolho, não me aperta Sem problema Portanto não há punição A luta vai continuar Nossa, finalmente Finalmente Finalmente, né? Ajudaram o time Urameshi É o Toguro? É o Toguro? É o Toguro? Mas o que é que o Toguro está querendo? Vê se cala a boca, animal E ouve O time Urameshi Não violou a regra Porque a jovem Que lutou contra o doutor Itigaki E essa velha Que está aí São a mesma pessoa Quando ela lança toda a força As células entram em atividade E o corpo Toma forma da jovem moça Bom A verdadeira É ela que está aí Eu estou ou não estou certo Genkai Ele conhece ela Vai ficar difícil Para todo mundo Agora O que é isso? Não vai ter jeito Ela vai ganhar todas Agora Mas por que será Que o Toguro sabe De todos os detalhes? Ela é o terror Então Quer dizer Que esta é A poderosa Genkai Não é? Eu estou com muita sorte De poder lutar com ela Eu não consigo acreditar Que a pessoa Que está na minha frente Parece ser uma pessoa comum E é a Genkai Só Pausa Eu estava com isso Mano Quando ela apareceu De mascarada Eu fiquei Vocês lembram Que eu fiquei falando Mano Se eles descobrirem Que é a Mestra Genkai Elas vão ficar tipo Meu Deus É a Genkai Meu Deus É a Genkai Meu Deus Desde o barco lá Eu tenho falado isso Se eles descobrissem Que era a Genkai Provavelmente Ou eles iam ficar Com muito medo Ou eles iam querer Matar ela Por ser a Genkai Então sim Eu já imaginei Que ela tinha Uma fama Por ser a Mestra Genkai Porque tipo Ela deve ser um Assim Tipo Sei lá Uma pessoa muito ferrada Eu imaginei isso Então sim Isso realmente aconteceu O pessoal sabe Quem é ela E tanto que Teve uns murmurinhos Aqui na torcida Falando assim Não Ela vai ganhar tudo Ela vai ganhar tudo Já era Ela vai ganhar tudo Não sei se vocês conseguiram ouvir Mas teve uns murmurinhos Assim na torcida Que estavam falando isso Achei interessante Então sim Todo mundo conhece a Genkai E sabe do potencial dela Mesmo ela não tendo mais energia Quer dizer Eles não sabem Que ela não tem mais energia Mas eu acho Que ainda está blefando Ao fato de saber Que ela é a Genkai Já vale a pena matá-la E já que as circunstâncias São outras Vou dar tudo de mim Prepare-se Que espada é aquela? Que negento? É a espada sonora Mortal das trevas Quando ela canta Ela chama a morte Eu vou lhe mostrar O caminho das trevas Prepare-se Para conhecer o inferno Genkai Você tem que tomar Muito cuidado Com aquela espada Porque ela solta A energia da morte Encostou já era? Cortou já era Enfim Chegaremos logo logo Eu só espero Que ele esteja ganhando Ora, ora Não tenham dúvidas Quanto a isso Riei é muito esperto Riei É uma pessoa De pouca conversa E tem um olhar penetrante Ah, qual é? E o Kina? Esse cara é muito antipático Fique esperta, menina Olha aqui Não se aproxime dele Tá legal, E o Kina? Ah, senão você vai se dar muito mal Ah, tá Okuabara, você quer parar de fazer terrorismo? Que coisa? Ah, foi mal É que eu tava meio distraído Hum, hum Coisas que não devem ser ditas De jeito nenhum Fique sabendo que Riei e o Kina são Se você não tem medo de morrer Então pode dizer que eu sou irmão dela Ah, 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 ah Ah, ah, ah Um, dois, um, dois Mano, bota é foda, mano Ah, quase que eu morro Hum, é Eu não tô entendendo nada O que que tá acontecendo com ela, hein? Por que que ela tá assim, hein? Ah, ah É o Yusuke? Não é o Yusuke? Yusuke! Não acorda ele não Ele deve tá muito cansado, mano Yusuke! Ai, ainda bem Ele só tá dormindo Mas ele tá todo machucado Puxa Eu já tava sentindo a falta dele E ele aqui dormindo Na maior tranquilidade Se você soubesse Ele tá todo ensanguentado Mas o que será que aconteceu? Ele deve ter sofrido pra caramba No treinamento Ora, como é que você pode saber? Hum A gente não tá muito longe mesmo Eu posso carregá-lo Tudo bem É, você podia carregar ele mesmo, né? Ah, é a luta Como será que ela está? Ele tá andando, porra Só me restam três tiros Para resolver este caso É a última força que eu tenho Antes de lutar contra o Toguro Ah, ela quer lutar contra o Toguro? Uau Pronta pra morrer Não posso perder Finalmente a turma toda se encontra Como haverá vitória de Genkai Se ela está fraca? A energia foi passada para Yusuke Cara, como eu falei Eu acho que ela tá Tipo Não é que ela tá blefando Ela deve ter alguma energia Claro Que não se compara com a energia Que ela tinha Com a bola de energia, né? Mas eu ainda acho Que ela tem energia Pra derrotar esse cara, mano Ela deve tá blefando muito Ou Eles estão tão acostumados A sentir uma energia Muito forte dela Que agora Que tá meio enfraquecida Ou quase toda enfraquecida Eles estão estranhando Deve ser isso Porque, mano Eu ainda acho Que ela tem Tem forças Pra derrotar o cara Enfim Não sei Vamos ter que assistir, né? O próximo episódio Pra ver O que que acontece Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos episódios Valeu Falou e até Mais